O modo de reprodução dos crocodilos é algo impressionante. Eles estão prontos para acasalar quando tem cerca de 8 a 10 anos de idade. Mas isso é calculado de acordo com seu tamanho. Ambos os sexos podem ser muito territoriais e agressivos com natureza durante esse período. O crocodilo faz um ninho para colocar seus ovos na areia nas margens dos rios. Ele cava um buraco e os enterra lá dentro. O número de ovos que um crocodilo depositará depende da espécie, localização e tamanho. Pode ser apenas 10 ou até 100. Essa grande quantidade de ovos disponíveis acaba chamando a atenção de muitos predadores que se aproximam para tentar comê-lo. E nesse caso, um crocodilo encontrou um predador em flagrante, atacando seus ovos bem na sua frente. Esse é o momento inacreditável que um crocodilo enterra seus ovos na areia na margem de um rio africano. Logo em seguida, alguns lagartos aparecem. O crocodilo logo percebeu a presença dos lagartos e partiu para cima deles contudo. No entanto, os lagartos conseguiram fugir. Mais tarde, o crocodilo precisou voltar para a água e os lagartos aproveitaram esse momento para desenterrar os ovos e carregar eles na boca. Dessa vez, esses lagartos foram espertos ao ficar esperando o crocodilo voltar para a água. E com isso, conseguiram uma boa refeição. E com isso, conseguiram uma boa refeição.